A disputa pelo comando da Câmara dos Deputados ganhou hoje novos capítulos. O bloco do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, recebeu o apoio de mais quatro partidos. PT, PCdoB, PSB e PDT. Com isso, Maia tem o apoio de 11 legendas para o nome que ainda não foi anunciado. Os mais cotados são os deputados Agnaldo Ribeiro, do PP, e Baleia Rossi, do MDB. A eleição para presidente da Câmara será em fevereiro do ano que vem. Até agora, dois deputados já anunciaram a candidatura. Arthur Lira, do PP, que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro, e Luciano Bivar, do PSL.